Oi, gente! O que é isso? Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo Cada minuto é muito tempo sem você Bora, Chi! Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O meu coração Vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo Cada minuto Atenção, minha galera Sem você Solta a voz Cantar comigo, barcareira Eu não E sim Pra me acalmar Sem teu carinho Sem teu carinho Que vim me tirar Fazer feliz meu coração O que passou O que passou, passou O que passou, passou Quantos dias, quantas horas pra te ver Cada minuto Cada minuto é muito tempo Cada minuto é muito tempo Agora só eu e vocês Solta a voz Minha galera Canta assim Eu não Que vim me acalmar O que que é isso? Sem teu olhar Sem teu carinho Tiago Pina Vim me tirar Fazer feliz Bora, Lili Sim Já não importa O que passou, passou Bom dia Gente Bom dia Bom dia Meu povo Aquela pergunta que não quer calar Tem energia aí pra mim ou não tem? Eu vim aqui em dois mil e dezoito Dezoito Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois Quatro anos de fogo acumulado nesse corpo Trouxe quatro malas cheia de dendê Cheia de axé music Cheia de carnaval pra vocês hoje aqui Posso soltar a pressão? Eu posso soltar a pressão? Eu não vim pra cá pra passar despercebida não Eu já conheço essa energia Eu sei que o negócio aqui é bom Queria aproveitar e mandar um beijo especialíssimo Para o nosso querido prefeito Renato Ogawa Obrigada prefeito pelo carinho Pela atenção A vice também maravilhosa Cristina Vilaça Beijo muito especial pra vocês Agradecer aqui Toda a prefeitura municipal de Barcarena Todos os vereadores também Olha só Eu quero ver o pão quebrando No bom sentido Só alegria É carnaval É festival de verão Barcarena E joga lá em cima Que dança é essa? Eu chamo meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Tambor de com Que dança é essa? Este meu baixista é internacional Fulano em sala não pode ouvir Tambor de com Ele fica doido Só ficou lelé Quando viu a dança Olha o rebolado É pra balançar Atenção minha galera Joga lá em cima 1, 2, 3, 4 E mãozinha, mãozinha E mãozinha, mãozinha E joga Mão na cinturinha E desce Que dança é essa? Eu chamo meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Tambor de com Mas que dança é essa? Eu chamo meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Tambor de com Ele fica doido Já ficou lelé Quando viu a dança Olha o rebolado Pra balançar Atenção minha galera Eu quero ver geral 1, 2, 3, 4 E mãozinha, mãozinha Mão da cinturinha e veste Mão da cinturinha e veste Mão da cinturinha e veste Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Bolasão especial Meus crudinhos Mãozinha, mãozinha Mão da cinturinha e mexe Joga lá em cima, barcarada Um, dois, três, vão! Traga todo mundo, chame o povo de casa Faça a amiga mais louca Todo mundo na rua, de cabeça virada Roupa colorida e uma lavada Anda lá no grupo que o coro tá comendo E quando ela passa, todo mundo Desce uma dose de beijo Deixe minha boca molhar Tua boca fazendo friseira Bebe no meu fevereiro Duna do meu coração Esse é pra tricar o concreto do chão Desce uma dose de beijo Bebe no meu fevereiro Duna do meu coração Atenção minha galera Tira, 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 chame o chão Aê, 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 aê Vem a ver, vem a ver Traga todo mundo, chame o povo de casa Faça a amiga mais louca Todo mundo na rua, de cabeça virada Roupa colorida E volta lá no grupo, o coro tá comendo E quando ela passa, todo mundo Desce uma dose de beijo Deixe minha boca molhar Tua boca fazendo friseira Bebe no meu fevereiro Duna do meu coração É pra tricar esse concreto Desce uma dose de beijo Deixe minha boca molhar Tá fazendo friseira No meu fevereiro Duna do meu coração Atenção barcareira Chama, 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 chama Chama no chão Aê, 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 aê Aê, aê, fiapê, fiapê Aê, 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 fiapê, fiapê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê O do, 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 do Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa, sem ninguém me dá valor Andava atrás da minha voz Agora que mudou a situação Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação Deixa pra trás E joga lá em cima, sai, sai, eu Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais É beijar na boca e ser feliz E joga a mão, sai do chão que eu quero ouvir E é beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais É beijar na boca e ser feliz Já me livrei daquela vida tão vulgar Me vacinei de tudo Corri atrás Eu ando muito afim de experimentar Metendo pé na jovem da jovem da barcareira Tira, 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 tira o pátio Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca e ser feliz É festival de verão Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais Eu quero mais Daqui pra frente É beijar na boca, eu quero mais Tripulantes da nave ambulante A felicidade Quem sabe, quem sabe, quem bate, bate Fruta dessa energia do calor que vem da rua Quem sabe, quem sabe, quem dá, quem vai Me beijar na boca, quem sabe, 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 quem Calma, mando, fico Tripulantes da nave ambulante Com destino E desfrutar dessa energia do calor E desfrutar dessa energia do calor Que vem da rua Arrasou nesse copo, eu quero E pra frente, pra frente Rapaz, que copo lindo, viu? E pra frente Olha, quem quiser comprar o copo do babado novo Compra na mão do meu amigo aí, ó Eu vou querer um desse, meu amigo Show, show É baratinho, né? Pra frente, pra frente Quanto é? Vinte Hoje tá barato demais Copo lindo desse De boa Bora comprar o copo na mão do meu amigo aí, ó E me beija Copo lindo demais Tira, tira o pé no chão Pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente E nossa vida vai E nossa vida vai Como um monte de figurino E nossa vida vai Nossa vida vai Pra frente, pra frente E nossa vida vai Alô, Marinho, meu amigo Com aquele abraço Beijo pro nosso querido prefeito Reinald Cogawa Tira o pé no chão É festival de verão Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama César queimadinho Tá bem lerdo, tá bem lerdo Prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é pra você Amar você O seu amor é como uma chama César queimadinho Eu só vi o E, só vi o E Prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar Atenção minha galera É pra sair do chão Arerê E arerê Tá lindo, tá lindo E arerê O lá vem, o lá vem, o lá vem com você E arerê E cai, 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 cai Olha, chegou Tudo, tudo, vai Prepara pra tirar o pé do chão Arerê E arerê E arerê O lá vem, o lá vem, o lá vem com você Arerê O lá vem, o lá vem, o lá vem com você Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama César queimadinho Amigo do céu Você é um raso Me dê com rosa, com rosa Olha, a pessoa ainda escolhe A pessoa ainda escolhe Ai, amei Eu já falei Menino do céu Te leva pra onde? Ô, bicha, bota água aqui, bicha Vem Você é top Você é top Você é top E arerê Alerê Alô, chora, até lá Feliz aniversário, meu amor Deus te abençoe, viu? E cai, 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 cai Homem é Você pegando de baixo Passa o meu rio, deixa a mão Arerê E arerê 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 Lá, viu, lá, viu, lá, vim com você Arerê É pra tirar o pé do chão aí E a pequena Eva E meu amor Tchá, tchá Tchá, tchá E é o fim Meu planeta Olha, viu, meu amor E o fim da odisseia Eu sou Adão E a galera sai do chão, ei Minha pequena Eva O nosso amor Na última estronave Além do infinito Eu vou voar Diz aí E voando E voando em alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me bave com teu corpo E dá A força Mais uma vez Vem nas palmas, nas palmas, nas palmas, né? E meu amor Tá linda demais É o fim É o fim Olha lá o nosso prefeito Renato Olha lá Olha lá o nosso vice Cristina Vilassa Nós dois A casa não é Olha, viu, meu amor Eu não consigo nem a pau O tempo a gente faz Tira, tira, tira o pé do chão Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última estronave Eva Além do infinito Eu vou voar Diz aí Sozinho com você E voando em alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo Me dar A força E pelo espaço Pra gente voar Sobre o rio Beiru Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá E toda a terra Reduzida a nada Nada mais A minha vida é um flash De controles, botões Antiatômicos Mas olha, viu, meu amor Atenção, minha galera Tira, tira Tira o pé do chão Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última estronave Eva Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva E me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo Me dá A força Pra viver Minha pequena Eva Eva Eu vou, eu vou Eva Eu vou, eu vou Eva Voar Sozinho com você Eva Me abraça Pelo espaço De um instante Eva Me envolve com teu corpo A força O lembro é que o copo tem que estar cheio Sempre Pra viver Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena é Obrigada, meu amor Você que é lindo Simbó Sucesso com o Bado Novo, vale a pena relembrar Eu quero ver todo mundo cantando comigo 20 anos do Bado Novo Simbó Pra cima Vem, vem, vem Queria tanto te ver Vê se me liga as vezes Só pra dizer um oi Talvez, que sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra quê? Nas nuvens E te mexe com a luz do som Te beijar e te agumina Admirar Alô, Aline Oh, meu anjo Marido Marido, marido Me peguem do seu corpo Atenção, minha galera Solta a voz e canta com a gente Vem Pirou Pirou Eu me desmanço Pirou A cabeça e o coração Eu me desmanço E vem Mas tu vem E te deixe com a luz Te beijar infinito Vou atirar As tuas asas Junto Vem a doaça no meu céu Me peguem no teu corpo Atenção, barcarina Solta a voz Solta a voz e canta comigo, vem Pirou Tá lindo, mais uma vez, mais uma vez Pirou Minha cabeça e o coração É o mar E joga lá em cima Virou Minha cabeça e a cabeça e o coração Feito bola, bola, bola de sabão Eu me desmanço Me desmanço por você Só por você Eu me desmanço por você Ela, Júlia, parabéns Eu vou ensinar Que delícia Gente, eu vou ensinar pra vocês A coreografia da nossa nova música O nome da música é Tu gosta do meu? Toma, toma Tu gosta do meu? Toma, toma É muito fácil Depois vocês vão tudo pro YouTube Pra conferir o nosso clipe É só colocar a música Tu gosta do meu toma, toma Babado novo Que vocês vão conferir Eu queria fazer um vídeo Por gentileza Todo mundo liga a luz do celular Liga a luz do celular Liga a luz do celular Bota lá em cima, bota lá em cima Bota lá em cima Liga a luz, liga a luz, liga a luz Liga a luz, liga a luz Liga a luz Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Bora registrar esse momento Bora registrar esse momento, Macarena Bota a luzinha assim, ó Tu beija outras bocas Tu dente outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta do meu? Toma, toma Bota a luz, bota a luz Tu beija outras bocas Tu dente outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta do meu? Toma, toma Tu gosta do meu? Toma, toma Tu beija outras bocas Tu dente outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta, toma Tu gosta do meu? Toma, toma Tu beija outras bocas Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Mas tu não desapaixona Porque tu gosta E toma, toma Tu gosta do meu? Toma, toma Gostaram? Bora fazer uma foto Bora fazer uma foto Pra registrar esse momento Bora mostrar o que é que embarcaram ainda tem Joga lá em cima É o Festival de Verão pro Brasil Solta esse swing, Babá do Novo Obrigada, gente Busca a mão Babá do Novo, Maria Tunis Gabi, Margin, Zinicidã Esse teu super-herói da boca pra fora A história é outra quando sente saudade Me bloqueia quando tá com raiva Me desbloqueia se bate à vontade Posta na farra pra eu sentir ciúme Acaba sentindo minha falta Me pegue pra me esquecer Basta lembrar quando bate a ressaca Tu beija outras bocas Tu dente outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta do meu? Toma, toma Tu gosta do meu? Toma, toma Tu beija outras bocas Tu dente outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta e toma E toma, e toma Tu gosta do meu? Toma, toma Boa! Babá do Novo, Maria Tunis Me chama no swing, me chama no swing Esse teu super-herói da boca pra fora A história é outra quando sente saudade Me bloqueia quando tá com raiva Música nova, música nova! Tu posta na farra pra eu sentir ciúme Acaba sentindo minha falta E bebe pra me esquecer Alô, bacara e na coreografia Fácil, ó, ó Tu beija outras bocas Deita outras camas Coração Explodiu Porque tu gosta do meu? Toma, toma Tu beija outras bocas Tu beija outras bocas Tu beija outras camas Mas tu não desapaixona Tu gosta do meu? Toma, toma Tu beija outras bocas Deita outras camas Coração Coração Explodiu Do que tu gosta E toma E toma E toma Busca a nova Do Babá do Novo Chamar o swing Quem gostou Vai barulhar Alô, meu prefeito Renato Ogawa Aquele abraço Festa linda Segura 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 Ah, meu coração Se apaixonou Vivo pensando Que é amor Mas ela só queria Curtição Volta, mozão Que eu tô Na sua sentada No chê Ai, que novi safado E ter um chá de cama Solta a voz, gente Volta na minha casa Eu vou te dar um chá deitado Volta na minha casa Eu vou te dar um chá deitado Toma, toma Lá, bubá Você tem pouco Seu quarto Toma, toma Lá, bubá Dentro do meu quarto Toma, toma Lá, bubá Toma, toma Lá, bubá De brincadeira Toma, toma Lá, bubá Toma, toma Lá, bubá Lá, bubá Lá, bubá Lá, bubá Do novo Maria Tunes E a Meu coração Se apaixonou Por alguém Que só me usou Mas ela Ela só queria Curtição Volta, mozão Que eu tô Viciado Lá, tô Sentada No teu Atenção Meninas Cadê o grito Pra Jó Vinha Jó Vinha Jó Cadê o grito Da mulherada Ai, miserável Toma, toma Lá, bubá Dentro do meu quarto Toma, toma Lá, bubá Toma, toma Toma, toma Lá, bubá Toma, toma Lá, bubá Toma, toma Lá, bubá Me botar na minha casa Eu vou te dar O chão Me dá Ah, você que é um percussionista, né? Olha, ele quer você, né? Toma, toma Lá, bubá Dentro do meu quarto Deus me livre de fofoca Toma, toma Lá, bubá Vou tomar, toma Lá, bubá Toma, toma Lá, 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 toma Simbora Cadê o amor que você me trocou e falou? Tô vendo que me adiantou, que a cara que quebrou Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu converter Se achar que eu vou dizer não Agora vem comigo, vem Passa lá em casa, tira a minha Quebrou a cara quebrou a minha cama De novo Se aquecer no meu converter Só vai em casa, tira a minha roupa Quebrou a cara que é pra na minha cama De novo Chama O agar do novo Nelas arrasando corações Cadê o amor que você me falou? Tô vendo que mal adiantou Que a cara que quebrou Se arrependeu Agora que é de novo a minha cama Se aquecendo Se achar que eu vou dizer não Não vou Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama De novo Faça lá em casa Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama De novo Faça lá em casa Eu disse, tem que ser de baixo pra cima Assim, ó Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama De novo Faça lá em casa Tira minha roupa E quem me ama Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama E quem me ama É pra dançar É pra dançar É pra descer É pra mexer E toda linda, toda arrumada Toda cheirosa Hoje estou daquele jeito Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama Eles estão doidinhos Bubo na nuca Barriga chapada Perna tá rasgada Eles estão doidinhos Mas você vai perder a linha Atenção minha galera Desce, desce, desce Descidinha, desce Show, 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 show E descendo E descidinha Descidinha E descendo Descendo Descendo, vai Obrigada, meu carinho, Jonas A descidinha, a descidinha, a descidinha E toda linda Toda arrumada Toda cheirosa Hoje estou daquele jeito Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama E toda linda Toda arrumada Toda cheirosa Hoje estou daquele jeito Quebrou a cara, vai quebrar na minha cama Projeto Bubo na nuca Barriga chapada Perna rasgada Eles estão doidinhos 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 Bubo na nuca Barriga chapada Perna tá rasgada Eles estão doidinhos 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 Agora vem comigo Mas você vai perder a linha Atenção, barbarina Desce, desce, desce Descidinha Descidinha E descendo É pra descer Chão, 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 chão E descidinha Descidinha Bó, chão E trembo na nuca E descidinha Vai no chão E vai no chão, vai no chão, vai no chão Noud ih Descidinha Descidinha Eu estou autorizado a fazer um carnaval aqui agora Eu posso fazer um carnaval? Pode descer madeira O bicho vai pegar, viu? Eu quero ver todo mundo cantando comigo assim, ó Ah, que bom você chegou Diz Abacarina, coração do Brasil Do Brasil Vem você, vai conhecer Levar o marido aí pra Salvador, né? E correndo Vai compreender Vai compreender E vai compreender Que o baiano é Um povo E ele tem Deus No seu coração Ele tem Deus no seu corpo todo Solta a voz e canta comigo assim, ó E a carnaval E a carnaval E a folia E a de hoje Carnaval E a carnaval Agora solta a voz e canta comigo assim Ah, que bom você chegou E coração do Brasil, do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e correndo E vai compreender E vai compreender que o paraíso é E ele tem Deus no seu coração E minha galera joga lá em cima Pula, 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 sai do chão E a carnaval, e a folia E a delô, joga na mão E a carnaval, e a folia E a delô, joga na mão Pra cima Ah, que bom você chegou Derrubou água, foi Eu disse, vem, você vai conhecer É cabeleleira, é tecladista E correndo E a carnaval, e a folia E a carnaval, e a folia E a carnaval, e a carnaval, e a maria É guitarrista É guitarrista, é baixista Joga lá em cima Pra cima E vai compreender que o baiano é E ele tem Deus no seu coração Atenção, minha galera É pra sair no chão E a carnaval, e a folia E a Devote of Carnaval E a Bahia E a Bahia E a Carnaval E a Fugia E a Devote of Carnaval E a Bahia É meu falar E a Carnaval Festival de velho rumo E a Margarina tá no coração E a Carnaval E a Fugia E a Devote of Carnaval Sobre o chão, sobre o chão Sobre o chão, sobre o chão Então empurra e empurra aqui Mas tá gostoso Empurra e empurra aqui Que que é isso? Melhor ainda é vovóia Essa batalha é internacional não, né? Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a paz Aqui se dança a turiste Cada um dança de um jeito Aqui se dança a paz Aqui se dança a turiste Cada um dança de um jeito É pra tirar o pé do chão Foi, foi, foi Era um pisão no meu pé Não quero saber quem foi Foi, foi, foi Era um pisão no meu pé Não quero saber quem foi Que valor Embalou Embala 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 Não para, não para Embala 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 Então empurra, empurra aqui Empurra 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 Melhor ainda é pular no meio do ovo Então empurra e empurra que tá gostoso Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do ovo Aqui se dança a voz, aqui se dança a turris Cada um dança de um jeito Aqui se dança a voz, aqui se dança a turris Cada um dança de um jeito E a galera só no chão, eu quero ver, eu quero ver Foi, 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 deram pisando o meu pé Não quero saber quem foi Foi, foi, foi Não quero saber quem foi Embalou, embala Embalou 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 Não para, não para, não para Embalou 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 Embala Embalou 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 E joga lá em cima, só no chão que eu quero ver Oi, 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 deram visão no meu pé, não quero saber quem foi Só no chão, só no chão Joga lá em cima Não tem sabido que cachaça não é água, não tem nada, não tem nada não Contando a festa, cachaça, pra rapaziada ficar com animação Nesse swing eu vou atrás do caminhão, eu vou com minha lata na mão Loura gelada, atenção, bota o copo lá em cima, bota o copo Eu quero uma latinha transbordando você Eu quero uma latinha transbordando você Não tem sabido que cachaça não é água, não é água não, viu menino? Ô dona, fecha a cachaça, tira a foto aí, nega Eu vou atrás do caminhão Loura gelada Eu quero uma latinha transbordando você Bora comer água Quero uma latinha transbordando você Agora é água mesmo, é água mesmo, viu menino? Cachaça não E ela é fria, ela é fria, ela é dor Ela é livre, ela é fria, ela é dor Eu vou atrás do novo, tá de banda Meu povo todo tá de lata Meu povo todo tá de banda E ela é livre, ela é fria, ela é dor Ela é livre Prepara pra tirar o pé do chão Eu quero uma latinha transbordando você Eu quero uma latinha transbordando você Quero uma latinha transbordando você Eu tô na pegada da revoada Ela fala que eu não presto, que gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não presto, que gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não tô valendo nada Só que eu teu carro em casa e ela na alta me caja Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Quero me envolver Fui pra sua casa, fica de você Deixa que o sol puxar, ele vai vir pra minha casa Porra nenhuma, tu tava na revoada 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 Chama no suímo Ela fala que eu não presto, que gosto da cachorrada Minha vida é putaria Minha vida é putaria, que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não presto, que gosto da cachorrada Minha vida é putaria Só que quando eu tava em casa, minha galera achou mentir Porra nenhuma, tu tava na revoada 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 Eu quero é revoada, revoada Cadê o grito da galera da revoada? E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda é pra tu ver Eu tô com bode aze Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando com o mundo Rebola, rebola Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve dar a culpa de mim Quem mandou você brincar? Quem mandou você brincar? Chama no brega fogo E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda é pra tu ver Eu tô com bode aze Eu gosto até Rebola, rebola, rebola E só que deu pra você E tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve dar a culpa de mim Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar? Me mandou você brincar? Chama no brega, baixou Oi, te liguei, deve dar a culpa de mim Oi, te liguei, deve dar a culpa de mim E tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? 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 Cê, 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 cê Vai cacá, vai cacá Cê, 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 cê A Carla Pérez que está nesse corpo Ela quer se saltar Chama no suí E olha o chique já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera E olha o chique já chegou Levantando o seu astral As lourinhas, as lourinhas Alô, lourinha, alô, lourinha E maranhinha, maranhinha Põe, põe, põe E faz-se enlouquecer Põe, põe, põe E faz-se enlouquecer Põe, põe, põe E faz-se enlouquecer Põe, põe, põe Alô, meu prefeito Renato Ogau Aquele abraço A vice Cristina Vilaça Põe, 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 põe E faz-se enlouquecer Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe E basta, negão Passadoria Vem pra cá, mulher Venha, venha Passadoria Beijo, mi dona Passadoria Agora vai baixando Vai, vai, vai E abaixando baixou Tiago pina no chão No chão Vai Eu gosto disso E vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí, essa aí passou Mais uma vez, mais uma vez E baixando, baixou? Baixou? E vai, 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 e passando E vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí, essa aí passou Sacanagem Menina linda, não vai embora Está chegando a hora que você vai ter que pegar No cabelinho, mão no queixinho No umbiquinho E desce, desce, mece, 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 mece Do cabelinho Queixinho Do umbiquinho Pega, pega Pega, 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 já peguei Pega, 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 pega Vê se pega de uma vez, já pegou no cabelinho E já peguei E já pegou no narizinho, maninha E já peguei E já pegou na orelhinha E já peguei E já peguei na barriguinha E já peguei Agora vem comigo, vem comigo Agora pare E pegue nobombão Agora desce, desce Pega nobombão Agora pare, maninha E pegue nobombão Agora desce Cheguei! Estou no paraíso! Eu estou em Barcarena, meu irmão! E conheci uma menina que veio do sul Deu em cima, deu embaixo, na prancha do tchau E na garrafinha deu uma raladinha Agora o babado mostra pra vocês A dança do bumbum que chegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma baixa Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai descendo gostoso, a dança do babudinha Agora desce Agora mexe Agora mexe Agora mexe E mexe, mexe num lado, mexe, mexe Vai descendo embaixo, tá descendo gostoso Vai descendo embaixo, tá descendo gostoso Ivoque nasce torto, nunca se direta A menina que requebra a mãe Ivoque nasce torto, nunca se direta Olha a menina que requebra a mãe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ela tá soltinha Pega na cabeça E por que nasce torto Olha a menina que requebra, mãe Olha a domingo, domingo Vai, vai Vai, vai, vai Olha a domingo, ela não vai Vai, vai Agora segura, segura, segura o tchan Vai, vai, vai Segura Amarro o tchan Segura o tchan Amarro o tchan Segura o tchan, 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 tchan Olha que eu sou babado no voz arrebentando Sou babado Bora, banha, banha, sorriso Olho verde, olho verde, alegria Vai estourar, vai estourar Depois de nove meses você vê É o banha da Bahia pro Brasil Depois de nove meses você vê Segura o tchan Amarro o tchan Segura o tchan Amarro o tchan Tchan, tchan Vejam meus amigos Alô com o pão de oasto Segura o tchan Pertinho do coração Os dois Amarro o tchan Segura o tchan Oh Hey Tem alguém cansado aí? Que eu só tô começando, amor Essa é nossa Eu quero ver geral no chão Geral no chão Vou ativar o solinho Mãe Prepare o corpo, preste atenção Vem no balanço, o beat tá gostoso Prepara e bate na palma da mão Solta o ponto e fica pro salão Se entrega, se joga, vem a compressão Quando eu ativar o solinho E a galera vai no chão A geral 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 vai no chão E a geral vai no chão Vou ativar o solinho, mãe Prepare o corpo, preste atenção Vem no balanço, balanço, balanço Para e bate na palma da mão Solta o ponto linda Se entrega, se joga, vem a compressão Quando ativar o solinho Viajera, avari, chama Viajera, avari, chama Alaneiras, vai na frente, vai, 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 vai Show, 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 show Viajera, avari, chama Agora o brega funk Vem, 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 vem Vem, vem, vem Viajera, avari, chama Viajera, avari, chama Vai, me mostra esse tom Se joga e se lança e não para Para ficar tudo bom Eu vou botar mais pressão Os verdadeiros baianos Chora Viajera, avari, show, 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 show Viajera, avari, show, show Viajera, avari, show, show Viajera, avari, show, show Viajera, avari, show Agora canta comigo, vem Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quis Por causa de um coração Alô, John, meu amor, um beijo Tudo que é pra... Beijo, meu amor, John É o que tá tendo Pedaço de esse amor pra todo lado Tá doendo E ela não tá me atendendo Aqui em vontade, tá com meu celular Tá se divertindo, tá adorando Aqui em vontade Era pra você estar aqui, mulher Na made Após sinal Tá se acabando aí Após sinal É o que eu escuto Quando ligo... Levanta da cama, homem Deixa eu recar, toda linda Que eu escuto Quando ligo pra ele Abandonado dentro de um apartamento Veja o especial Vice-Cristina Vilaça Toda linda Vice-prefeita Cristina Vilaça Parabéns Parabéns, festa linda, linda Parabéns a todos os organizadores Nosso prefeito, Renato Ogawa Lindo demais Festival de verão alto nível Pedaço de verão alto nível Pedaço de verão alto nível Tá doendo E ele não tá me atendendo Diz, diz Oh, baby Na parede Voltei Voltei Me atende A que vontade Na parede Após sinal Após sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ele Após sinal Esse é o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Oh, 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 oh Palado novo O Mário Antônio Você tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o show virou Tô revertendo a situação Que mandou envolver a vario paredão Lindos Eu tô chegando Prepara seu coração Se prepara que hoje e a noite Eu vou pro meu rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Eu vou chorar Vai ligar Ou se prepara que hoje e a noite Eu vou pro meu rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber Eu vou chorar Vai ligar Você vai beber Eu vou chorar Chegou a minha frente Maltrata 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 Vem comigo, vem Você tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece E tu? E tu não me merece Mas o show virou Tô revertendo a situação Que mandou envolver a vario paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Se prepara que hoje e a noite Eu vou pro meu rolê Eu vou botar pra tonar Você vai beber Eu vou chorar Vai ligar Você vai beber Eu vou chorar Vai ligar Ou se prepara 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 Chama na pressão Chama na pressão Vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Mais uma vez aí Eu vou pro meu rolê Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Se prepara Que hoje e a noite Eu vou pro meu rolê Vou botar pra zerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chegou a minha voz De maltratar Maltrata 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 Lidas Lidas Eu tô querendo Eu tô querendo te beijar De novo Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar De novo Tô querendo te beijar Chama 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 Vamos virar Busca fé É pegada Do papado Papado Preparação de pecados Vamos falar Alofate São Paulo Tô querendo te beijar Tô querendo te beijar Quero sentir seu corpo no meu Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tudo que a gente já fez Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Chama no sul Chama no sul Do papado Do papado Tá curtindo É pegada Do papado Ô João, lidão João, beijo, meu amor Há pedidos Vou fazer pra vocês Já Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor Perfeito Eu nunca tento Sem você não sei viver Vim Vim Nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Atenção, minha galera Joga, joga lá em cima Muita gente Lindo, lindo, lindo E sei Sei teu carinho e o amor Meu coração Passou Solta a voz e canta comigo Te amo demais Já pensei, já vi de tudo E nada de você voltar atrás E longe demais Do meu mundo Não diz que tanto faz Se eu errei não foi por mal Mas vou te querer demais Me perdoa Me se liga e esquece tudo Faz minha vida valer novamente Só você pode me fazer feliz É pra tirar o pé do chão E voltar pra casa Me vira a cabeça Me botar no colo E me enlouqueça Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E tá no jeito de olhar E tá no jeito de olhar E tá no gosto de um beijo A expressão de um sorriso A expressão de um sorriso Eu só sei lá Eu só sei lá Eu só sei te querer Também sei que vocês Só tem olhos pra mim Uh, oh, 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 oh Eu sou um doce desejo Um doce desejo Tá no cheiro da flor Tá no cheiro da flor Estampado na minha cara Na minha cara E na força do amor Na beleza da cor Tá puçando e não para Solta a voz e canta Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Primeiro amor é só seu E nosso amor é assim Eu só sei te querer Só tem olhos pra mim Amores e amoras Beijo novo Esse é o clássico Esse é o clássico É pra tirar o pé do chão É pra tirar o pé do chão aí É pra tirar o pé do chão aí Eu vi nascer Eu vi nascer em cada estrela Novidade Vi que o muro no seu mundo Era saudade O que não dizer Posso derreter Maranguinho no copinho Esperando Joga lá e se embaçar Do seu que eu quero ver Quanto mais chover Quanto mais sorvete Quero o seu calor Quanto mais desejo Quanto mais desejo Quero o seu calor Quanto mais sorvete de amor Quanto mais sorvete Quero o seu calor Quanto mais desejo Quanto mais sorvete de amor De novo, de novo Ah, simbora, 20 anos do babado novo Só clássico, beijo, meu amor Lindos Quem já beijou na boca aí? Amor, como é que eu posso te esquecer? Se toda canção que toca me lembra você Tantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insiste em te dizer Te amar é preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos Obrigada, meu amor, lindona Minha vida, se você não faz sentido Você me acostumou com seu calor Sou um peixinho fora d'água Sem você E não demore Volte logo, vem querer Volte logo, vem querer Sumiu porque Vem a me ver Minha magia é você Sou um peixinho fora d'água Sem você E não demore Volte logo, vem querer Sou um peixinho fora d'água Vem a me ver Vem a me ver Minha magia é você Essa é pra beijar na boca Amor, como é que eu posso te esquecer? Se toda canção que toca me lembrar você Tantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insiste em te dizer Te amar é preciso Você me acostumou Abraços e beijinhos Meu amor Minha vida, sem você Não faz sentido Você me acostumou com seu calor Lindo Sou um peixinho E não demore Volte logo, vem querer Alô, Glenda Alô, Renato Um vez especial pra vocês Glenda e Renato, amo E não demore Volte logo, vem querer E sumiu porque Vem a me ver Minha magia é você Sumiu porque Vem a me ver Minha magia é você Obrigada, gente Tem que ter um momento de beijar na boca também, né? É Depois tem que me agradecer Beija na boca Você quer beijar na boca do percussionista? Ah, ah não, Canela Ah não Canela tá demais hoje Canela na percussa Boi a novadeira A melhor cozinha do Brasil Aê, 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 aê Aí é ligada Mais uma vez, mais uma vez Aê, 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 aê Aê, 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 aê Quando você chegar Diz Quando você É o Festival de Verão de Barcarina Numa nova estação Te espera onde Salve, salva-dão O negro é raça Tudo, amor Salve, salva-dão Agora a minha galera Joga lá E chega, vem diz Aê, 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 aê Aê, aê, aê Mais uma vez Aê, 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 aê Quando você chegar Galera, bora ajudar meu amigo Comprar esses copos tudo aqui Comprar os copos tudo Um mais bonito que o outro Estação, copo exclusivo Do babado novo Te espero no verão Ainda é neon, hein Salve, salva-dão De barco me quebra Tudo, por amor Eu sou do velhão O negro é raça Pro tudo, amor É bom Cada um descer o copo Viu? Com a mão dele Bota no pescoço Sucesso Joga lá E se me vem Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê E ospa Na avenida 7 Na avenida 7 Na parra, um varão, uma bilha Carnaval na Bahia Tava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Lincana Solta a voz e canta E eu Rotaço o trio elétrico Dançar a um negro toque Cursindo minha mãe de datina E eu E essa fantasia Quem sabe o dia faz Quem sabe o dia faz Vencer a guerra e viver E viver Será só festejar Diz Eu, eu Diz aí Eu, eu Laia Eu falei Farol Ê, farol Ê, farol Cidade do Egito Ê, farol Ê, farol Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do Espírito original Transformar A imersão E as ilhas sabes como aconteceu A imersão Nem as ilhas sabes como aconteceu A ordem Ou a submissão do olho seu Transformou-se Na verdadeira humanidade E epopeia O código de guerra de Nute E Nute Cheirou as estrelas Os íris Proclamou matrimônio com íris E o mal ser Irado a só se dor Espera Por A rigança do pai Derrotando o inferno O céu lá embaixo O céu lá embaixo Cadê? Tocamou 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 Meu voz E farol Bola do Pelarinho Tocamou 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 Viva o Carnaval, viva o Pará, viva a Bahia, viva o Festival de Perão de Marcareira Solta a voz, solta a voz, solta a voz Força e pudor e liberdade ao povo do Pelô E mãe que é mãe no parto sentidor E lá vou eu, declaro, declaro a ação E Pelourinho conta a prostituição E faz protesto, manifestação E lá, joga lá em cima, joga lá em cima, eu quero ver Miseré 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 Agora canta comigo assim, ó Ai, se não tivesse o seu amor O que seria de mim, Deus bem? Aí tá gostando, aí tá, né? Ai, se não tivesse O que seria de mim, Deus bem? O que seria de mim? Rosas, violetas representam o sincero carinho que tenho por vocês Já que a solidão apavora, por favor, vai embora Não me deixe aqui, a pensar em ti Um beijo, o teu cheiro, o sabor verdadeiro Cresce no peito, louca por você O puro sabor da mulher desejada A qualquer hora, até de madrugada Oh, roça, diz Oh, oh, roça Oh, oh, roça Rolou de uma alegria, cidade canta Salvador Oh, 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 roça Oh, oh, roça Rolou de uma alegria, solta a voz e vem Aê, 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 aê Oh, oh, oh Aê, 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 aê Oh, oh, oh Aê, 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 a, a, a Rosa, Rosa, Rosa Olá de uma alegria, a cidade canta Salvador Rosa, Rosa, Rosa Olá de uma alegria Que gostou das barulhas? Oi, vou fazer minha música nova de novo Agora já tá na boca do povo Tu beija outras bocas, tu deita em outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta do meu, toma, toma Tu beija outras bocas, deita em outras camas Mas tu não desapaixona Quem quiser entrar no meu Instagram, Mari Antunes Oficial Vai ter tudo do show hoje, viu? Mari Antunes Oficial Solta esse suí Busca a nova do babado novo Esse Deus superou é da boca pra fora A história é outra quando sem saudade Me bloqueia quando tá com raiva Me desbloqueia se bate a monta Tu poça na farra pra eu sentir ciúme Acaba sentindo minha falta E bebe pra me esquecer Mas lembra quando bate a ressaca Tu beija outras bocas, tu deita em outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta do meu, toma, toma Tu gosta do meu, toma, toma Tu beija outras bocas, bacarina, bacarina Mas tu não desapaixona Porque tu gosta do meu, toma, toma Tu gosta do meu, toma, toma Esse Deus superou é da boca pra fora A história é outra quando sem saudade Me bloqueia quando tá com raiva Me desbloqueia se bate a monta Tu poça na farra pra eu sentir ciúme Acaba sentindo minha falta E bebe pra me esquecer Mas lembra quando bate a ressaca Tu beija outras bocas, tu deita em outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta do meu, toma, toma Busca a nova Tu beija outras bocas, tu deita em outras camas Mas tu não desapaixona Tu não desapaixona Tu não desapaixona Tu gosta do meu, toma, toma Tu beija outras bocas, tu deita em outras camas Mas tu não desapaixona Porque tu gosta do meu, toma, toma Tu gosta do meu, toma, toma Tu beija outras bocas, tu deita em outras camas Mas tu não desapaixona Mas tu não desapaixona Eu 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 não desapaixona Mas vai ter que ir embora São Miguel do Guamá São Miguel do Guamá Domingo, Melgaço E segunda, Mazagão Iamapá, né? Mazagão lá não Eita zorra, vou rodar Então amanhã é São Miguel do Guamá Domingo, Melgaço E segunda, Mazagão do Guamá Tá todo mundo convidado Se quiser pegar o barco, tô lá esperando Obrigada, gente Quero agradecer a presença de cada um de vocês Dizer que esse show foi lindo Foi maravilhoso Nada teria sentido Se não tivesse essa energia maravilhosa Obrigada, Marcarina Pra gente terminar com chave de ouro Dê um abraço na pessoa que tá do seu lado Dê um abraço Abraça, abraça Abraça quem tá do lado Abraça, abraça, abraça Abraça quem tá do lado Abraça, abraça Abraça, abraça, abraça Abraça quem tá do lado E um Dois Um Corre e na direita Segura na cor do caranguejo Babarim pra cá Segura na cor do caranguejo Babarim pra cá Eita Babarim pra cá Seu cordeiro não desce O caranguejo a fujão Seu cordeiro não desce E a galera na direita, na direita Segura na cor do caranguejo Babarim pra cá Seguro na corte do carangueixo Dá lá e pra cá Seguro na corte do carangueixo Seguro na corte do carangueixo Mareta cheia Isso era isso assim, ó Obrigado, galera Mareta cheia Ah, meu rei, Exuá Seguro na corte do carangueixo Dá lá e pra cá Dá lá e pra cá Seguro na corte do carangueixo Dá lá e pra cá Vim na corte do carangueixo Vim na corte do carangueixo Seguro na corte do carangueixo Obrigado, meu Deus, por mais um show Toda a honra e toda a glória é ti, Jesus Obrigado, gente Beijo no coração Obrigado pelo carinho, Marcarina Obrigado toda a banda Papado novo, produção, técnica, segurança Toda a produção do evento Obrigado, meus grudinhos, meus fãs Obrigado a vocês Beijo da Maria Tunes Beijo do Papado novo, ó Valeu, valeu, valeu Até breve, se Deus quiser